Em um treinamento com 80 alunos, 45 são destros, 27 são conhotos e 8 são ambidestros. A probabilidade de um desses alunos escolher o acaso ser apenas destro é... Opa, o problema é de probabilidade. Já sei que o problema é de probabilidade. Acabou. Interpretei. Técnica R diz o quê? Deixa eu colar aqui. Aqui, probabilidade são três situações. Ou você tem que encontrar direto, ou regra do O e regra do E. Essa daí, eu já sei que é para encontrar direto. A técnica R é o quê? Estudar, revisar, exercitar, tu chega ao ponto de já saber. E aí, separa aqui, qual o total? 80. O que eu sei que é para encontrar direto? Porque não tem O nem E. 80, o total, tá? Deixa eu botar aqui. Primeiro que ele separou foi total, que é 80. Depois, destros, 45. Canhotos, 27. Ambidestros, ou seja, destro e canhoto, né? São 8. Aí, ele pede ser apenas destro. A probabilidade do cara ser apenas destro. Ai, meu Deus. Olha para cá, família. O que eu quero? Eu tenho que achar apenas destro. Eu quero a probabilidade do cara ser apenas destro. O que eu quero? Que o cara seja apenas destro. Galera, quantos destros eu tenho? 45. Quantos são destros e canhotos? 8. Apenas destros vão ser 45 menos os 8, dividido pelo total, que é 80. Renato, eu poderia fazer isso usando o conjunto? Poderia, mas aqui já matou. 45 menos 8, dá quanto, galera? 45 menos 8, 37 sobre 80. Show? Só que ele quer em quê? Porcentagem. Como é que a gente passa a porcentagem? Multiplica por 100%. 37 vezes 100, 3.700, dividido por 80, né? Corta esse zero. E aí, a conta técnica do olha-olha. Olha para a continha, olha para a resposta. 370 por 8, né? Primeiro número. Na letra A é 6, na B é 5, na C é 2, na D é 3 e na E é 4. Então, a lei é 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, vamos lá. 37, cara, vai ser quem? 2, 3, 4, 5 ou 6. 3 vezes 8, 24, está longe. 4 vezes 8, 32. Vai sobrar 5. Maravilha. Preciso continuar a conta? Não. Gabarito é a letra E. Por quê? É a única que começa com 4. Então, só pode ser ela. 46,25. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PM. O módulo, a surpresa está aqui, ó. Um módulo, né? Um curso de português, de acordo com o edital da PM. E o mais importante, né? Nas aulas, você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí, tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço. Ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática. Com 130 questões comentadas, com o método MPP. Galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então, é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então, vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então, você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.